A capital de Mato Grosso, Cuiabá, assistiu ao lançamento de um livro sobre a ascensão da mulher na família e na política. A obra, intitulada Influência da Mulher no Mundo, faz um apanhado histórico do papel social da mulher e propõe uma reflexão sobre liderança, submissão e poder. Para escrever o livro, a autora conversou com mulheres de 21 estados brasileiros e concluiu que a mulher avançou, mas é necessário ampliar ainda mais os seus direitos. A mulher é ela que gera, é ela que forma os filhos, a mulher aí na sociedade, ou seja, em todos os segmentos sociais, a mulher tem uma importância, uma influência muito grande. Então ela precisa ter esta consciência e a partir desta consciência, ela não só reconquistar os seus direitos, que já são delas desde o seu nascimento, ou seja, desde o princípio, mas exercer isso de uma forma responsável, de uma forma consciente e que transforme a sociedade para uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a paz e o amor prevaleçam. Com a intenção de mostrar a trajetória da mulher, a jornalista premiada em vários trabalhos nas áreas de produção e reportagem jornalística, ela se utilizou de pesquisas. Segundo o IBGE, 88% da população brasileira é cristã. Baseada nestas informações, a autora buscou informações na Bíblia Sagrada, mas o livro não tem a intenção de ser religioso e sim histórico, segundo a sua própria autora. Tanto é que ela traçou um parâmetro entre os assuntos mais conflitantes que atingem a mulher brasileira até hoje, como é o caso de liderança, submissão e poder. O livro é histórico e traz a trajetória da mulher desde Eva até os dias atuais, ou seja, de Eva a Dilma Rousseff no Brasil e no mundo. Mas como estamos num país cristão, eu fui buscar na Bíblia essa referência, o que é que a Bíblia fala sobre violência contra as mulheres, sobre religião, sobre poder, sobre submissão. Então traz exemplos de mulheres, mais de 90 mulheres, que são exemplos, alguns exemplos bons e outros exemplos ruins. Ou seja, traz essa visão bíblica, essa visão cristã, ou seja, a visão de Deus com relação à mulher. Neste trabalho, ela deixa bem claro que a mulher brasileira exerceu o direito do voto bem antes de ser oficializado no país. Alzira Soriano votou pela primeira vez em 1927, no Rio Grande do Norte, alistada pelo governador do Estado da época. O livro, ele traz as mulheres que chegaram no poder em todo o mundo. E uma questão curiosa que me chamou muito a atenção nas minhas pesquisas é que no Brasil nós tivemos a primeira mulher prefeita antes de se oficializar o voto no Brasil, que foi em 1932. Então, no Rio Grande do Norte, o então deputado federal, Juvenal Lamartine, ele disse que a Constituição não proibia as mulheres de votar. Então, na plataforma para governo do Estado, ele começou a listar mulheres para votar nele. Em 1927, no ano seguinte, em 1928, com a ajuda dele, Alzira Soriano se tornou prefeita do município de Laje, no Rio Grande do Norte. Então, assim, é uma conquista histórica, é um fato histórico no Brasil e que muito incentiva as mulheres nos dias atuais. No início desse ano, uma exposição no Rio de Janeiro celebrou os 10 anos de carreira do designer Zanini de Zanini. Trabalhando com materiais inusitados e matéria-prima reciclável, o designer propõe uma leitura contemporânea para a arte que aprendeu com o pai, o arquiteto e escultor Zanini Caldas. Dos primeiros esboços aos protótipos, dos moldes às peças finais, a exposição 10 anos de Zanini de Zanini apresenta produção e criatividade em 10 anos de pesquisa, estudo e observação. Zanini herdou a ousadia da mãe, cineasta, e o talento do pai, José Zanini Caldas, um renomado arquiteto, pioneiro da indústria moveleira. Desde pequeno eu convivi com esse mundo, com esse ciclo de amizades dos meus pais, que era muito voltado para a cultura, para as artes. Então eu comecei a aprender a dar valor a tudo isso já desde cedo. Então isso aflorou um pouco antes de eu entrar na faculdade, em uma vertente de design. E a minha ideia, hoje a minha proposta é justamente retratar toda essa riqueza que a gente tem, tanto cultural quanto em diversas outras informações, porém no mobiliário, numa forma de produto. A exposição exibe peças elegantes, mobiliários sofisticados e exclusivos. O visitante poderá conhecer e rever mesas, cadeiras, poltronas, bancos e vasos, concebidos a partir de objetos como shapes coloridos de skate, feitos de bambu. Um dos primeiros trabalhos produzidos por Zanini foi essa cadeira, que o remete à adolescência. Eu era uma criança, um adolescente muito imperativo, muito inquieto. Então já fiz de tudo um pouco, em termos de esporte, de agitação. E uma dessas minhas passagens de adolescência era o skate. A gente andava skate, estava sempre na praia, quando não tinha onda era andar de skate. E essa referência voltou, enfim, uma vontade de transformar essa passagem num produto, numa poltrona no caso. Outros materiais inusitados dão forma aos móveis desenhados por Zanini, como chapas metálicas de 10 centavos descartadas pela Casa da Moeda. Me deparei com essa chapa dentro da oficina de um fornecedor meu. E ele me contou a história. Essa chapa era de fato, são de fato os descartes. Então a gente resolveu aplicar essa tela, essa textura, nessa estrutura já desenhada. Além das peças da exposição do Carioca, que acumulou prêmios no Brasil e no exterior, a mostra apresenta croquis que sinalizam etapas do processo criativo dos projetos e aliam funcionalidade à responsabilidade ambiental, reaproveitando madeira de demolição. Eu percebi o meu pai com uma preocupação muito grande em relação já ao descarte, à reutilização de materiais usados, materiais de construção. Então era algo que naturalmente eu iria aplicar por conta de fazer parte da minha personalidade já, de eu ter observado e acompanhado tudo isso. Só que hoje eu aplico de uma forma mais contemporânea. Hoje a gente tem uma saída muito grande em termos de uma solução, que eu digo, que é o uso da madeira de demolição. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Você pode assistir às reportagens apresentadas também na internet. Anote o endereço www.senado.leg.br.tv Clique em Parlamento Brasil e escolha o programa que você gostaria de ver ou rever. Você também pode participar com sua opinião e sugestão pelo telefone 0800-612211. A ligação é gratuita. Participe! Obrigada pela sua companhia e a gente te espera no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho